Sejam bem-vindos a esse vídeo. No dia de hoje o Ivan Borgatti deu oportunidade para o Joãozinho, seu locutor da rádio. Pois é, eu sou o JN e esse é o nosso vídeo de hoje. O Ivan hoje deu oportunidade para o Sr. Joãozinho, seu locutor da rádio. Pois é, gente, e o Sr. Joãozinho é desenrolado mesmo no microfone, viu? A gente estava assistindo, muito bom mesmo, muito legal. O Sr. Joãozinho, outro dia o Ivan deu oportunidade ao tio Clóvis para fazer ali também uma participação na rádio, muito legal. E o Sr. Joãozinho hoje se destacou muito bem. Quem acompanhou de vocês aí o Sr. Joãozinho hoje na rádio? Comenta aí, tá certo? Mas é isso, o Ivan fazendo um trabalho belo, um trabalho legal e dando oportunidade a essas pessoas de fazer aquilo que elas escutam pelo rádio, que é a voz de um locutor, que é muitas vezes alguém dando uma mensagem, falando ali, mandando um alô na rádio para outras pessoas. E dessa vez a oportunidade foi para o Sr. Joãozinho. Então, vamos ver daqui para frente, né, quem é a outra pessoa que o Ivan vai dar oportunidade ali para ser o locutor na rádio. Quem sabe aí se ele não vai dar oportunidade ao Sr. Zezé a qualquer dia. Vamos nos aguardar, quem sabe, na verdade. Lembrando que os comentários que eu faço sobre os vídeos do Ivan, o mesmo, sempre me permite fazer os comentários, tá certo? Mas vamos aguardar, quem sabe aí, se futuramente o Sr. Zezé não vai lá na rádio, não é mesmo? Bem, mas hoje foi a vez do Sr. Joãozinho. E se você já gostou de assistir o Sr. Joãozinho ao vivo na rádio, comenta para a gente e deixa aquele like. Tchau, até o próximo vídeo.